Música É verdade Em outras palavras O que você queria dizer às pessoas? Só para entender É assim pessoal Não é por mal Calma aí, calma aí Calma aí Agora sim pessoal Para os vossos aplausos Dos maiores homens do humor atualmente em Angola Com vários vídeos no YouTube Com várias visualizações da internet Para os vossos aplausos Chega aí, os meus bailarinos Altur Popper Imperador Música 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 Que está quente Porra Porra, me tira a peruca Me tira a peruca Mas com uma inercia bem positiva Porque ele é o melhor homens do ano Do país todo Do país todo Então, por socorros a minha Rescobarão esse pouco Com os vossos aplausos A Artur Popper Aplausos Aplausos para imperadores Aplausos para imperadores Aplausos para imperadores Espera só, vou Mandar só um goste do microfone Não, não é sim Não, não é sim Não, não é sim Não, não é sim Você produz bem Você produz bem Isso é interessante Assim pra quê? Tá tapando as pessoas que estão aí Tomemos pipo de superárea! Tomemos pipo de Gris e Ignorancio! Oh! Também ficaram os meus alheiros! Ah, não entram na treina! Tomemos pipo de Gris e o Bello! E a tua casa! Tomemos pipo de Gris e Ignorancio! Tomemos pipo de Gris e Ignorancio!